Porque assim eles estão aos tiros, tu sabes que é que eles estão a puxar, estás a perceber? Sim. E a gente agora puxa mais ou menos atrás deles. Não sei porque é já aqui um cara meio acampado. Já podemos a ver daí, ó. Estás a vê-los? Aquilo é o mesmo gajo que está a disparar. Não. Não estou a ouvir. Não, estás a ouvir, é o que eu queria dizer. Sim, sim. Não corras. Olha aqui a minha frente. Está aqui na nossa... A minha frente. Está um gajo. Dois. Estou a ver, estou a ver. Tens um à esquerda. Já vi. Já vi. E tens um à direita para a smoke. Outra. 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 Acabeiaste lá. Outra. Estimando... Coch. Não consegui que o gajo, tens de mandar uma granada para o pé, para a rocha. Vai, 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 corre, 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 corre para a zona, corre, tira a arma, isso, estás a ver a tua frente, não, não, vai em direção ao gajo, para a esquerda, puxa um bocadinho para a esquerda. Isso, vai assim, deitas-te naquela rocha, ou no castanho, isso, 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 vai sempre, 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 vai, 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 deita-te aí, deita-te aí, deita-te mesmo, deita-te mesmo, e cura-te, cura-te, porque se ele puxar, morre. Deixa-te estar, tem cuidado com os gajos de trás, não te mostres, não te vale a pena mostrar. Não tem granadas. Tem calma, tens de te preocupar com aqueles gajos, tens de smoke. Nada, não tem granadas. Prontos, anda para trás mais um bocadinho, que estás a meter à vista, isso, tu carregas no alto, o alto é que... Isso, deixa-o puxar, deixa-o puxar. Vai para trás, para a esquerda, puxa para a esquerda, não, 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 para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda, para aquela árvore. Isso, isso, isso. Estou a vê-la, estou a vê-la. Puxa, agora, mira, mira, mete a mira já. Isso, isso, agora, 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 agora não, foda-se. Isso, não, olha que ele tem coisa, não fico separado, não fico parado. Boa! Não, mexe para eles, para a casa. Ai, caralho, vai para as casas, não subas para esse caralho. Para ele não consigo, para ele não consigo, mas... Então, estavas lá embaixo, caralho, encostavas-te ao muro. Foda-se, agora tens de puxar, hein? Tens de puxar enquanto tens de zona. Trouxe segundos, não vale a pena estar a fazer ali, puxa à direita, para o muro. Salta, salta. Dá um saltinho, dá um saltinho. Não, caralho, calma. Deita-te no muro, deita-te no muro, aí, à esquerda. Encosta-te ao muro, caralho, não faz para aí. Vai para a... Calma. Não, caindo, não tens de zona, caralho. Eles assim, se puxarem, um de cada lado, matam-te na árvore, caralho. E eu também não tenho mais... Oh, estás a ver? As árvores não me prestam para nada, caralho. Isso é no muro. Puxa ali para o muro. Vai, que ele está a andar. Vá, caralho. Vê-te a direita do muro. Se tens de alguém... A direita do muro. Tu tens de um gajo à tua frente. Calma. Não me mostres o corpo. Não é preciso ir para a gente. Ouve-me. Estás a vê-lo? Era um gajo ali? Prontos. Está quieto. Deixa-te estar quieto. Vai agora. Puxa agora que ele vê a arma, caralho. Isso! Puxa a casa. São três gajos vivos. Olha, o outro gajo está... Os gajos estão vivos, estão deste lado, aqui. Quase de certeza. Pelo menos um tem que estar lá, que eu ouvi barulho. Como é que está o colete? Está todo cedido. Apenha-se, colete. Estou a ouvir o gajo ir fora à tua esquerda. Ele está-se a curar. E tens um gajo em cima de ti. Ou então era o gajo que estava em cima de ti. Isso! Ouve o... Estás a vê-lo? Mata esse gajo. Isso! Mata, mata, mata! Mata atrás de ti! Em cima de ti! Está em cima de ti! Vai para a zona! Encosta-te à zona! Cuidado, cuidado! Olha para cima agora! Espara! 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 Ah, moço! Caralho! Estás a ver? Estás a ter-te calma! Uma fosga se não foi fácil! Hã? Ah! 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 Estás a ter-te calma!